Boa tarde, alunos. Boa tarde, família. Como estão? Tudo bem? A professora está bem? Espero que vocês também estejam bem. Então, vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos iniciar com o calendário, que é esse calendário que vocês têm em casa. Vamos usar esse até por enquanto. Então, vamos lá? Hoje é dia 5. Dia 5, quarta-feira. 5 de agosto do ano de 2020, quarta-feira. Então, vamos lá arriscar o dia 5. Muito bem. E também vamos colocar o dia 5 no nosso calendário visual, que usamos na sala de aula. Dia 5, quarta-feira. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa aula. Hoje, teremos aula de língua portuguesa. Essa semana toda será língua portuguesa, que são as vogais e as sílabas, as letras, né? Hoje, vamos trabalhar a letra D. A letra D, D de dado. A letra D, juntamente com as vogais. Lembram? O A, o E, I, O e vogal U. Então, vamos relembrar as outras aulas. Então, olha lá. D com A, dá. Som de dá. D com E, dê. D com I, di. D com O, do. E D com U, do. Tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos formar, completar as palavras. Olha lá. Vamos completar as palavras. Então, vamos lá? Vamos ver aqui. Essa figura é um dado. Um dado. O que está faltando aqui? A letra D. Para ficar a palavra dado. E aqui, que figura que é essa? É um dente. D com E, som de D. D com E. Dente. E a próxima figura aqui, o que que é? É um dedo. Olha lá a flechinha apontando. Um dedo. Então, a letra D com E faz D. Dedo. Qual que é a próxima figura aqui? É um diamante. Então, diamante. O som de D com I vai ficar. D, D com I. D, amante. E a próxima figura aqui, qual é? É um dominó. Olha lá. Lembra que nós jogamos na sala às vezes? Então, D com O. Vamos lá colocar a letra D. D com O faz D. D, dominó. E essa figurinha aqui, o que que é? É um duende. Qual será? É D com U. Du. Duende. E aqui, qual a próxima figura? É dinheiro. Opa, dinheiro é coisa boa, né? É dinheiro. Então, D, D com I. Dinheiro. E a próxima figura? Esses todos conhecem, hein? É um dinossauro. D, D com I. D com I vai ficar dinossauro. Som de D, D, D. Certo? Então, vocês podem tentar fazer em casa, olha. Copiar as figuras. Desenhar as figuras, certo? Olha lá. Ou pede ajuda para o pai, ou para a mãe, ou para a irmã. E tentar escrevê-las sem cópia. Só olhando, tentando fazer o som. Tá? Tentando pelo som. D com A, D, 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 D. É só questão de pensar. E também poderão procurar alguns objetos em casa que comecem com a letra D. A professora encontrou um desodorante, olha lá. Esse é um desodorante, né? Um disco de vinil. Esse nem é na época de vocês, né? Agora é tudo pendrive. Mas na época da professora era disco ainda. Um disco de vinil. E D com O, um documento. Olha lá. Tem o nome da professora. Esse é um documento para a professora pegar o transporte. Tá bom? Então, não esqueçam do som. E tentem fazer em casa. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.